O João Vitor Torquato se mudou em dezembro passado para essa rua e neste ano ele já se mudou. Nós já vimos entrevistar dele na bancada do jornal, só que também o processo de mudança dele foi muito complexo. Ele ia, voltava, ia, voltava e não entendia, mas realmente ele se mudou e vamos conferir essa reportagem da mudança de João Vitor. Foi muito triste para a nossa alegria. O João Vitor Torquato, ele tinha seus inimigos na rua, né? Porque o João Vitor não gostava dele, o Ramos, o Diogo também não gostava dele. O Breno gostava muito dele, ele era muito amigo. Tá gravando? Tá. Como assim, mano? Breno, quem você acha disso? Tivemos uma grande perda aqui na nossa rua, mais precisamente, no dia 24, dia 12 ou setembro, vai estar aqui, não me lembro. Ele se mudou da rua, João Vitor Torquato, o nome dele, ele se mudou para cá no aniversário do Dandy, que inclusive foi nossa festa de Natal, e ele chegou naquele dia, só que nós só conhecemos, os outros só conhecerem ele em janeiro, e eu depois que cheguei da viagem. E foi em janeiro também. Eu, velho, eu achei essa mudança dele muito triste, ele era tão gente boa, que eu não consegui falar, velho. Desculpa. Explica pra gente como é que foi que eu não estava aqui, e como vocês me esperam ele, as fotos dele? Ó, eu estava na rua quando o Gustavo mandou uma mensagem, ele dizendo, Júlio, tem gente nova na rua, eu como uma pessoa feliz, fiquei muito alegre, então vim correndo para casa, e quando eu cheguei eles estavam na minha calçada. Então assim, nós nos conhecemos, ficamos felizes, e esperamos que o Gustavo já chegasse para brincar com nós na rua. O processo de mudança dele foi meio complicado, porque ele ia e voltava, não sabia se quando ia, não sabia se ia voltar. Como ele ia, tudo bom. Ele se mudou, segundo o pai dele, Alvino, que inclusive está fazendo aniversário hoje, no dia 21 de novembro, que estamos gravando, ele disse que ele se mudou. Aê, passei pra você. O trabalho é no Alvino, que é a maior, a menor, a confusão. O Alvino já estava, pois não sabia se ele ia ficar na mesa, e até que no dia 24 de setembro, ele se mudou e nunca mais voltou, e o pai dele confirmou ele, e o pai dele, inclusive, se mudou dois dias depois, no dia 26, na quarta-feira, e eles nunca mais voltaram. E ele se mudou, eu não tenho nem palavras pra descrever isso. O Gustavo, ele disse anteriormente, a nossa rua está com azar, porque as pessoas mudam pra cá e se mudam novamente na rua. Aí vai acontecer com o Gustavo com o Eno, e o Alvino já não ouviu o Tocó, e essa rua sofre essa grande perna. Quem também se mudou da rua foi Annie, a vizinha de Gustavo, eu. Fez uma participação muito extensa na rua, antes do surgimento da rede rua, mas eu acho que vocês não a conhecem. Mas foi um danço meio que afetou as ruas. E confira como é que foi o danço dela nessa reportagem. A garota Annie Santos, ela foi uma garota que participou ativamente na rua, a única garota que participou ativamente na rua, em um centro perito de tempo, que isso ficou classificado como Era Annie, que aconteceu em 2013. Bom, ela se mudou pra cá, e ela foi responsável por substituir o Renato, o Renato se mudou pra outra rua. E no final de 2012, até o final de 2013, ela participou ativamente da rua, e acabou por aí. Aí passou 2014, 2015, e na metade de 2015, ela se mudou da rua. A mãe dela havia anunciado a mudança dela no WhatsApp da Arameda 5, no dia 30 de julho. Recentemente, Breno tem se encontrado com a Annie, por conta que a família deles são próximas. E a Annie falou com ele, dizendo que largou a rua por conta que o João Vitor Ramos, ele xingava demais, e era má influência para a garota, para a Annie, e aí ela largou a gente. E, enfim, no dia 24 de setembro, ela se mudou da rua, veja aí ela se mudando. A Annie tá se mudando, depois de uns 10 anos. O que você acha dessa mudança dela, da era uma, e aí, que ela se largou. Não, velho, não tô parada, velho. Não dou conta de parada. Desculpa, desculpa. Só o que você acha dessa perda, outra perda, da Annie? Na verdade, eu não participei muito da era Annie, foi o tempo que eu mesmo participei da rua. Tipo, a mudança dela não foi tão grave, assim, igual a do João Vitor, que participava, e tinha uma hora que ela sumiu. Ela já tinha parado de vir pra rua, então já não fazia tanta importância. Bom, então, sofremos novamente com essa perda, segunda perda dela, e a perda do João Vitor, esse ano. E esperamos que ninguém mais se mude da rua, porque... E assim terminamos o nosso Jornal 11º dia de salvo. Fiquem com Deus e até logo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho